Oi galera da Integral TV, sejam bem-vindos. Finalmente vocês vão conhecer o nosso cantinho aqui, a Lá Esportes Nutritions. Vocês viram no outro vídeo que eu cheguei, não foi? Com o contrato de aluguel lá assinado e agora estamos aqui. Salve galera, sejam bem-vindos ao nosso consultório. Vou postar um pouquinho pra vocês aqui, um pouquinho do nosso trabalho aqui, do nosso dia a dia de atendimento. Graças a Deus um sonho realizado, mais um. Então vamos compartilhar aí com a galera da Integral TV que está sempre nos acompanhando. Vocês fazem parte disso tudo sempre. Qual que é o Jordan do dia? Hoje, no Jordan. Hoje é sapatinho de atendimento. Aqui eu sou o Fábio Rezende, nutricionista. Tá parecendo gente, né? Aqui ó, o canalzão da Integral TV já rolando aí pra gente. Proteinprispe, à vontade. Temos cafezinho aqui pra galera, dark bar. Só não tem a zuca. Temos água. Fique à vontade. Quem quiser, sirva-se. Vamos lá agora, mostrar aqui pra vocês a nossa sala. Olá, sejam bem-vindos. Tem que dividir esse cantinho aqui com essa pessoa. Bom, aqui nós atendemos, né? Aqui é o nosso espaço. Às vezes atendem, às vezes ajuda, às vezes a gente atende juntos, né? Muito depende aí da nossa agenda. E principalmente do paciente, às vezes ele quer passar com os dois. Então, nós fazemos um trabalho em conjunto também. A gente tem um trabalho diferenciado, que dá pra oferecer isso, né? Eu e ele, nutricionista. E a gente consegue trabalhar junto nesse sentido. O estúdio do nosso consultório é realmente trazer um trabalho diferenciado, né? Individualizado pra tratar as pessoas como um ser único, né? Não só atendemos atletas ou amantes de musculação. Muito pelo contrário. Atendemos todo o público, desde a pessoa que quer emagrecer, buscar uma qualidade de vida, buscar performance no seu treino, ou quer crescer, petrofia, ou até mesmo um atleta. Então, nossa prioridade é o quê? Saúde, estética e performance. Tudo isso aliado, né? Com teoria e prática. Teoria e prática. Nós dois somos atletas, vocês sabem. Então, estudamos pra juntar a teoria e a prática e conseguir fazer o melhor atendimento possível pras pessoas. A gente acredita muito numa nutrição real, aquela que funciona, aquela que é viável, que você consegue realmente seguir aquele plano alimentar, que provoque transformações, que não seja momentâneo. A gente busca entender quem é o fulano, quem é o beltrano, e não só tratar como um indivíduo, um monte de célula e carro, proteína e lipídio. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas frustrações, alegrias, anseios. E a gente tem que entender todo esse contexto psicológico e físico também, claro, de cada um. Então, é bem individualizado o trabalho. Tenho certeza aí que vocês vão gostar bastante. Calcular dieta. Hoje em dia, qualquer um calcula. Tem até mesmo programas que calculam dieta. O principal não é só calcular uma boa dieta. O principal é fazer com que o paciente consiga aderir esse plano alimentar e siga isso no seu dia a dia que transforme a sua vida, que isso possa ser um estilo de vida. E não uma coisa forçada, uma coisa sofrida. Não, aqui ele vai ter uma transformação. Ele vai levar um hábito saudável para casa e aí levar uma vida melhor, onde a sua saúde vai melhorar com isso, a sua estética, a sua performance e vai fazer uma pessoa muito mais feliz, com uma qualidade de vida muito melhor. As coisas têm que fluir, né? A partir do momento que a gente tira, que a gente quebra, rompo aquele padrão de que fazer dieta é sofrer, as coisas começam a fluir muito mais rápido. A pessoa praticamente não vê que ela está fazendo a dieta, né? virar algo natural do dia a dia dela. Bom, muita gente deve estar se perguntando aí o porquê de Lion Sports Nutrition. Lion, né? No inglês, leão. Mas o nosso Lion vem do nosso pequeno Lion, do nosso cachorrinho, o Shih Tzu, que chama Lion, muitos de vocês já sabem. E tudo que aquele cachorro representa na nossa vida. Eu e o Fábio, a gente nunca abriu isso, né? Mas o Lion apareceu, ele surgiu nas nossas vidas como realmente um presente de Deus. Foi uma bênção, tanto na minha, na vida do Fábio, na vida da minha mãe. E ele vem num momento muito difícil pra gente, a gente estava num momento muito complexo na nossa vida. Se você me permite, né, Fábio? O Fábio estava com um quadro de depressão e eu estava trabalhando muito, estudando, aquela correria toda. Ele tinha se mudado pra lá, pra BH, não conhecia muita gente. E esse cachorro veio meio que pra reativar, né? Ele deu um pouco mais de sentido. Ele supriu um pouco a minha falta, ele ficava muito sozinho. E o Lion é um cachorro muito especial, muito, muito especial. E a gente sabe que, infelizmente, né, a vida dos bichinhos não é tão longa assim. E a gente quis homenagear o tanto que esse cachorro é importante. E logo depois também, quando eu saí de casa pra ir morar com o Fábio, a minha mãe sofreu muito. Eu sou filha única dela, ela sentiu bastante. E por logística, na época, a gente foi num apartamento, né, a gente foi morar num apartamento, não tinha como levar ele. E ele acabou ficando com ela também, ajudando ela a superar esse momento difícil pra ela. Então, ele é um cachorro muito abençoado, muito diferenciado nas nossas vidas. Ele realmente tem um sentido, assim, de um filho, de uma coisa bem, muito, muito importante. Então, nada mais justo do que colocar o nome dele nesse projeto. A gente não tá nem explicado muito bem, quem que é, cara, o sentimento, né? É, na verdade, ele foi um companheiro pra mim. Quando eu decidi me mudar de São Paulo, eu decidi começar a minha vida do zero, né? Algumas pessoas já sabem disso, da minha história. Eu comecei a minha vida do zero. E eu cheguei em outro estado, em outro lugar, não conheci ninguém. Tava passando por uma situação meio complicada. E realmente ficar sozinho, estava cheio de problemas, foi um pouco difícil pra mim. Então, quando esse cachorro chegou em casa, ele foi minha alegria, meu parceiro. Ele que me fazia sorrir, ele que me fazia o meu dia mais feliz, né? Então, esse cachorro foi meu parceiraço de vida mesmo. E com ele, minha vida começou a deslanchar, né? Graças a Deus. Minha vida mudou muito, muito com a chegada desse cachorro. E nada melhor do que homenageá-lo, né? Então, é isso aí. Paizinho, nosso filho, nosso cachorrinho abençoado, nosso anjinho de patas. E é isso. Pra quem gosta de cachorro, sabe o que a gente tá falando. Sabe. Vai entender, né? Aí o Rufinho vem agora, a gente falou que o próximo projeto vai no noveninho dele, né? Bom, pra quem nunca procurou um serviço nutricional, né? Pra quem tá aí... Perdido. Perdido, não sabe como funciona. Bom, primeiramente, você marcando uma agenda, né? Uma consulta. Chegando aqui, a primeira coisa, nós vamos recepcioná-lo. Você vai sentar, a gente vai bater um papo, vai conversar primeiro. Eu quero entender um pouco da sua história. Eu quero entender o porquê fez você buscar um nutricionista. Eu quero saber qual é o seu objetivo. Eu quero saber da sua vida, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. O que você tá sentindo no momento. Quais são os seus objetivos. Então, é uma longa conversa pra quê? Pra gente entender primeiro um pouco de você, do paciente. Você como ser humano, né? É, em qual momento de vida que você se encontra. Toda logística do seu dia a dia. Porque não adianta só falar assim, ah, eu acordo, treino nessa hora, não sei o que lá. Mas quanto tempo, de repente, você gasta de ir pra faculdade até chegar no treino. Vai dar logística? Você vai ter que ficar comendo dentro do carro? Tem como levar comida? Não tem? A gente precisa entender tudo isso pra ficar, pra na hora de montar o seu plano alimentar, ficar de uma forma prática, fácil pra você. Que você não fique se enrolando e depois comece a dar desculpas e inventar que não tem como fazer. Então, a partir dessa conversa, nós vamos fazer o seu cadastro. Então, vamos fazer uma avaliação física. E aí, na nossa avaliação física, nós vamos usar o quê? Um adipômetro, que é para medir as suas dobras cutâneas. Pra medir as suas dobras cutâneas, que vamos levar o seu percentual de gordura. Depois de tirar das suas dobras, que normalmente nós usamos de 7 a 9 dobras pra fazer isso, nós vamos também tirar as suas medidas de circunferência. Cintura, abdômen, braço. Pra quê? Pra deixar tudo registrado, pra montar o seu plano e acompanhar a sua evolução. Eu vou mostrar aqui, mais ou menos, como funciona o trabalho de tirar a medida de dobra cutânea. Ai meu Deus, a hora que ninguém gosta, né? Tomar as vestibiliscadas, pega e tudo. Vou só fazer uma demonstração bem rápida, que nada muito específico, bem básico, só pra vocês entenderem mais ou menos. Uma dobra cutânea do tríceps. O que seria? Você vai pegar o tríceps aqui, pinçar ele. Você separa o que é músculo do que é gordura, tá? Vem aqui com o seu adipômetro e pinça ele. Vai te dar uma medida, ok? Com essa medida, você vai jogar no programa e o programa vai, através de cálculos, fazer essa porcentagem de gordura. Normalmente, quais são as medidas que a gente tira? Tríceps, bíceps, subescapular, supraíaca, abdominal, torácica e axilar média. Depois do membro inferior, coxa e panturrilha. Essas são as medidas que a gente tira, as dobras, pra poder calcular o seu percentual de gordura. E a tão querida balança, né? A gente tem que pesar pra poder saber o peso e jogar todos esses dados, peso e altura. E calcular direitinho o percentual de gordura. Lembrando que o percentual de gordura também leva em consideração vários outros fatores, né? Que eu sempre bato na tecla de não ficar presa a um número específico. Porque também tem a quantidade de massa muscular que tá envolvida. Tem a densidade, tem a distribuição dessa gordura. Então, isso é muito importante na hora de avaliar também. Por isso que sempre tem que ser avaliado em conjunto por um profissional. E não só um número específico e você, né, ficar... Na verdade, é mais questão de acompanhamento de parâmetros, né? Isso serve de parâmetros pra ver a sua evolução. É, você com você mesmo. Não queira se comparar com os outros, porque todos esses fatores que eu falei podem influenciar. Porque às vezes alguém fala que tem um valor X ou Y e você fica colocando isso como método e objetivo. E às vezes num outro valor diferente você vai sentir tão bem quanto. Nós, como atletas de fisiculturismo, nós temos como base o visual. Nada mais como o visual pra saber o quanto você tá aprendendo, o quanto você tá feliz com o seu corpo. É você se olhar e ver nitidamente o que você está vendo, se você está gostando ou não. Então, o visual, nós, quando já tem esse feeling de atleta, batendo o olho a gente já sabe. Então, né, se melhorou, se não melhorou, o que é mais gordura, o que é mais retenção de água. Isso, a gente até recebe muita pergunta, né, se tem um percentual de gordura específico pra cada categoria ou algum valor específico que tem que ter. Não, não existe isso, gente. É na hora do palco mesmo. Você já sabe simetria, proporção, qualidade muscular, profundidade de corte de acordo com a categoria, linha. Então, não existe essa questão de um percentual de gordura específico pra competir. E, lógico, além disso, antes de fazer isso, nós vamos pesar, né. Vê aqui, eu vou pesar aqui. Vamos ver se eu não vou estourar a balança aqui. Deu pra ver, hein, Maurício? 7,30. Então, você vai. Vai quebrar, hein. Olha. Vai quebrar, pagou. Eu vou de tênis mesmo, então. Olha, eu tô de casa, é jeans, tênis, não vale. Que isso? Que isso? Ai, filha da... Olha. Que ódio. Ai. Eu falei, gente, a balança é o que eu tava bem na gravação. Eu falei, gente, ai, como você é idiota. Não, então, além do peso, né, do paciente, também vamos medir a sua... Nós vamos medir a sua altura, né, é muito importante também. É, então é peso, altura, percentual de gordura e... Circunferência. Aí, aqui nós vamos tirar com uma circunferência. Principais são abdômen... Cabeça não tira, né? Cabeça não tira. A cabeça aqui, né, situação, tem que tirar, gente, porque... Então, as principais são cintura, abdômen, abdominal, coxa, braço. Isso também, pra quê? Pra questão de reavaliação, de comparações, tá? Então, feito isso, nós vamos jogar tudo no computador. E o computador vai fazer todos esses cálculos, né? Nós também vamos calcular. E aí, a partir daí, vamos começar a elaborar esse planejamento alimentar. Tá, gente? Bem rapidinho, só pra vocês entenderem mais ou menos, tá? Você tira o arroz e o feijão da dieta do pessoal? Jamais, né, gente? Jamais! Arroz e feijão é vida. Arroz e feijão, então, é um negócio assim... E é fazer também pra saúde, vocês sabem disso. Aqui, ó. Pra quem acha que eu não fui competir, ó, tá aqui a prova. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Tem uma varanda aqui bem bacana também, Com o visual do São Paulo. Vem aqui, ó. Aqui nós temos uma vista bem bacana. E aqui, às vezes, a gente traz o paciente pra conversar. Sabia? Porque tem paciente que, às vezes, tá passando por problemas difíceis. Acaba virando amigo, acaba virando um parceiro. E, às vezes, a gente vem aqui, conversa, deixa um pouco essa formalidade de lado, sabe? Pra trocar uma ideia. Tornar-nos mais humanos. E, às vezes, dessa conversa, sai coisas muito boas. Hoje nós encerramos aqui nosso dia de atendimento. Graças a Deus, dia abençoado. E agora é hora de segunda parte. Agora a gente vira a chave e vamos pra parte da atleta. Então, agora eu vou virar o Fábio Giga de novo. O Fábio Giga chegou. Ataque grande. Olha o tamanho. Vou comer mais uns 12 quilos. Valeu. Esse é o Luiz Moreno. Bom, galera, hoje vamos fazer uma treina aqui de dorsal. Vou começar aqui com remada curvada na barra fixa. Vou dar prioridade pras remadas hoje. Tá? Então, meu treino vai começar aí com umas 3, 4 remadas. E só depois eu vou pras puxadas. Segundo exercício. Vamos fazer uma remada unilateral qualquer. Terceiro exercício. Remada cavalinha. Se quiser saber sobre séries e repetições, tô fazendo mais ou menos 4 séries de 10 a 12 repetições. Em todos os exercícios. O máximo de peso que dá. No momento, né? Vamos lá. O máximo de peso que dá pra ser isso. Bora. Bora. Bora, nego. Bora. Vamos. Vamos. Mais 3, cabe. Vamos. 1, 2, 3. Vamos, nego. 3. Aê, filho. Isso que é bom, né? Tem uma pessoa que vai te ajudar. Auxiliar no treino. É. Sempre bem-vindo. Exercício. Mais uma remada. Só que agora eu vou fazer uma remada no cabo com a barra reta com a pegada supinada. 4 exercícios de remadas seguidos. Mais ou menos 4 séries de 10 a 12 repetições. E agora eu vou passar pras puxadas. Vou fazer uma puxada clássica aqui. Sexto exercício, mais uma puxada. Só que dessa vez eu vou fazer uma puxada trançando, tá? Uma puxada alta aí diferenciada um pouco. É uma opção. Se você tiver esse recurso aqui desse aparelho com duas polias, dá pra ser feito, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Mais uma vez, 4 séries de 10 a 12 repetições. Pra finalizar aqui, ó. Fazer um down aqui pra fechar o treino. Acho que foi um treino bem extenso, né? Longo, que eu gosto. O indicador está em um músculo que requer uma atenção melhor. Como eu treino uma vez só por semana, por isso que eu faço mais exercícios. Acabou. Fim de treino. Exausto, tô morrendo. Foi um treino bom. Treino bem puxado. Trabalho feito, né? Fazer o que tem que ser feito. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, peça sempre auxílio aí pro seu professor de educação física pra te ajudar. Espero que algum exercício aí possa entrar na sua rotina de treino que você goste. Espero que tenha sido de boa informação pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Porque aqui a gente sempre traz bastante conteúdo. Informação, diversão. Com os melhores atletas, tá aqui na Integral TV. Valeu, galera. Obrigadão de coração por ter acompanhado o meu dia. Desde o consultório até agora do treino. Agora eu vou fazer meu pós-treino. E ir pra casa, que tem mais um pouquinho de trabalho ainda. Valeu, galera. Tamo junto.